Mulher, eu estou entendendo muito bem os seus desejos Seus lábios vivem estremendo desejando os meus beijos Quando pega em minha mão, só falta quebrar meus dedos Francamente eu tenho medo do futuro que prevejo Eu já sou comprometido e você também é comprometida Penso um pouquinho em sua vida, não desfaça seu juramento Hoje eu sou seu bem querido, mas tudo isso é só indeciso Bem maior do que seu amor é a sua falta de juízo Mulher, eu estou entendendo muito bem os seus desejos Seus lábios vivem tremendo desejando os meus beijos Quando pega em minha mão, só falta quebrar meus dedos Francamente eu tenho medo do futuro que prevejo Eu já sou comprometido e você também é comprometida Penso um pouquinho em sua vida, não desfaça seu juramento Hoje eu sou seu bem querido, mas tudo isso é só indeciso Bem maior do que seu amor é a sua falta de juízo E aí, moda achonada, tá aí o modão dos filhos de Goiás com todo carinho pra vocês Beijo carinhoso, Deus abençoe vocês todos, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!